Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, a gente vai estar novamente nos slots da PG Pessoal, e dessa vez a gente vai estar testando o Legend of Rowe Lenda de Rowe Vamos lá desse arqueiro Vamos estar testando ele Pra ver se realmente ele paga bem Então já se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta, compartilha o vídeo E já ativa o sininho das notificações Pra ficar ligado nas próximas estratégias Nos próximos slots da PG Eu vou estar deixando o link da plataforma No primeiro comentário fixado pra quem quiser estar conhecendo A plataforma E poder estar jogando também esses slots top da PG Vamos lá pessoal, vamos começar com uma bet boa Bet de 9 Vamos estar apanhando no modo turbo 50 rodadas Pra ver se ele bate o bônus De início, só pra gente começar Boa Olha só pessoal, segunda rodada Grande ganho Por enquanto, acho que está pagando bem Vamos ver se ele vai estar continuando pagando bem Beleza Tá caindo bastante skater Olha só, mais um Mais um grande ganho Pessoal, vamos lá Praticamente sem pila De grande ganho Vamos lá Beleza Estamos no lucro ainda pessoal Estamos no lucro Vamos lá Cadê os 3 skaters aqui pessoal Tá faltando aí Vamos lá Tá difícil ter cair os 3 skaters Pessoal, tá vindo só 2 aí E por enquanto E por enquanto não veio aí o bônus que a gente quer Vamos lá Vamos lá Beleza Vamos ver se ele vai estar pagando aí pessoal Olha só, 2 skaters Quase Boa Boa Vem, 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 vem Vem um bônus aí pessoal Precisa de 3 skaters aí pra gente estar Pegando o bônus, né Vamos lá Beleza 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 Mais 8 rodadas ainda Será que vem pessoal Será que vem Vamos lá Vamos lá Boa Mais um grande ganho Olha só pessoal Sem pila aí Nesses wields ali Vamos lá Acabou pessoal Beleza Vamos tentar aumentar nossa bet 7 pra 15 Mais 50 rodadas Vamos ver o que acontece aí Vamos lá Boa Já começamos bem aí pessoal Já começamos bem Olha só de novo Vamos lá Será que vem o bônus pessoal Será que vem o bônus Vamos lá Vamos lá Boa Vem, 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 vem Vem 3 skaters Tá difícil de pagar Pessoal Tá difícil aí de pagar Opa Aê Boa Mais um Deu boa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mais 25 rodadas ainda Praticamente E pessoal Tem chance de tá vindo um bônus aí Boa Mais um aí Mais um ganho bom aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Beleza Quase 40 pila Vem, 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 vem Tem mais 3 rodadas ainda Pessoal Boa Mais um grande ganho aí Mais um grande ganho aí 100 pila Vou tentar com o bet E vou dá com uma bet Hd-12 aí Que a gente passou antes ali Dessa vez vamos acompanhar só 30 rodadas aí Pra ver se vai um pouquinho mais rápido Né pessoal Boa, já começamos aí com Grande ganho aí também Vamos lá, boa Tem mais um, mais um grande ganho Aí, pessoal 20 rodado ainda Boa, se quebrasse esse Wild, a gente forrava Vamos lá, vamos lá 15 rodado ainda Tem chance de estar pagando mais um grande ganho aí, pelo menos Vamos lá 10 rodada Beleza, beleza Vamos lá, mais 5 rodada Vem, 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 vem o bônus É, pessoal, dificilmente vai estar pagando o bônus aí, né? Põe no modo normal, vamos estar rodando aí Manual, pra ver se a gente consegue pegar o O bônus no manual, né? Beleza Beleza Vamos lá, vamos lá Vem, vem, vem Bônus Vamos lá, vamos Aumentar nossa bet aí 21 21, pessoal Vamos lá Bet de 20 pila aí Se pegar um bônus aí com essa bet Opa Vem, 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 vem Quase Quase veio o bônus ali, pessoal Vamos lá Tem chance de ele estar vindo aí O bônus Vamos lá Boa Grande ganho aí Vamos lá Olha só 2 skater de novo Vem, 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 vem Vamos apanhar a bet de 18 agora, pessoal Vamos lá Beleza Vamos lá, vamos lá, vamos lá Boa Grande ganho Tá lá Vamos ver se ele vai estar pagando aí o bônus, né, pessoal Pelo menos aí o bônus aí ele tem que pagar em alguma bet aí Vamos lá Boa Vamos lá, bet de 24 pila, pessoal Vamos lá Tem que pagar nessa bet agora, pessoal Vamos lá Vem, 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 vem Vamos lá, vamos lá É agora, é agora Vem, 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 vem Boa Tá lá, pessoal Tá lá Completamos Pegamos o bônus, pessoal Com o best de 24, pessoal Vamos ver se ele vai estar pagando Bem aí, pessoal Vamos lá É agora É agora, pessoal É agora Hora da verdade aí desse slot Vamos ver se ele vai estar pagando aí Vem, 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 vem Vamos lá, vamos lá Tem que quebrar bastante desses negocinhos Boa Aê Agora sim Vamos lá Vamos lá Vamos lá, mais um Vem, vem, vem Quebra, quebra Quebrou Boa Tá lá, pessoal Forremo Forremo, pessoal Forremo Tá lá Eu falei Acredita no slot, pessoal Acredita no slot Olha esse bônus, pessoal Olha esse bônus Forremo, pessoal Forremo demais Forremo Recuperamos aí a nossa banca aí E ainda saímos no lucro, pessoal Vamos deixar aqui com o bet mínimo aí Vamos rodar aí com o bet mínimo Pra ver se ele paga mais um Vamos lá Vem, 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 vem Quase pagou mais um bônus, pessoal Com o bet mínimo aí Vamos lá Vamos ver se ele paga mais um, pessoal Olha só Tá pagando bem ainda Com o bet mínimo aí, pessoal Vamos lá Vem, 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 vem Será que a gente consegue pegar mais um bônus aí Com o bet mínimo, pessoal Forremo demais ali com o bet de 24, pessoal Forremo demais Olha só isso Vamos lá Boa Boa Vem, 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 vem Mais um Aí, boa Agora vai dar pouquinho, né, pessoal Porque a gente tá com o bet mínimo aí Ele não paga muito Muito alto aí, né Então É o que tem, né É o que tem, né Boa Olha só Aê Boa Se você quebrar os dois ali Ia dá boa Será que vem Opa Opa Quase Boa Então é isso, pessoal Ficando por aqui A gente conseguiu aí Pegar um bônus muito bacana aí, pessoal Com a bet de 24 pila aí, pessoal E forremo demais Nesse slot Beleza Então é isso Esse foi o vídeo aí Só pra mostrar pra vocês Como é que funciona esse slot aí E que realmente tá pagando bem, né, pessoal Talvez só com bet alta Mas Não testei aí com bet mínima aí, pessoal Com bet baixa aí Mas se vocês quiserem Nos próximos vídeos Eu vou tá trazendo pra vocês aí Com bet mínima aí Com bet mais baixa aí Pra tá Mostrando pra vocês aí Se realmente paga esse slot Beleza Então é isso Já se inscreve no canal Deixa o seu like Comenta, compartilha o vídeo aí Já ativa o sininho das notificações aí Pra ficar ligado nos próximos slots Nas próximas estratégias aí Dos slots da PG Beleza Eu vou tá deixando o link da plataforma No primeiro comentário fixado Pra quem quiser tá Se cadastrando lá E poder tá jogando também E poder tá pegando seu bônus Nesses slots Beleza Então é isso Um forte abraço pra vocês E até o próximo vídeo Valeu Fui